Olá pessoal, estamos de volta com a correção de exercícios do curso de Java básico. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula 15, que são os exercícios referentes às aulas 14 e 15, com os assuntos de condicionais, if, if, else, if, else, múltiplo e switch case. A lista de exercícios está publicada no SlideShare, também está na descrição aqui da aula, caso você ainda não fez o download. Vamos começar então com a correção dos exercícios. Bem, eu vou utilizar o NetBeans para poder fazer a correção dos exercícios, dessa maneira a gente fica fazendo os exemplos das aulas no Eclipse, faz a correção dos exercícios do NetBeans, porque assim vocês aprendem a utilizar as duas IDEs. Eu estou aqui também com a lista dos exercícios abertas, são 23 exercícios que nós temos aqui, são todos os exercícios que nós podemos fazer resolvendo com if, else, ou nós podemos fazer com switch case. E eu já vim aqui no NetBeans, eu já criei um pacote labs, e eu criei também a classe para os 10 primeiros exercícios. A única coisa que tem é a declaração da classe, ex01, 02, 03, etc. O public static void main, e eu já coloquei aqui a declaração da classe scanner com o import, que é só para a gente facilitar e ganhar um pouco de tempo na hora da correção dos exercícios, e assim a gente pode focar na lógica que o exercício está pedindo, tá? E eu fui e criei para os 10 primeiros, é exatamente a mesma coisa nos 10, tá? Então vamos lá começar com o primeiro exercício. Faça um programa que peça dois números e imprima o maior deles. Então aqui a gente já tem o scanner, eu vou colocar aqui o system.alt.println, entre com o primeiro número, aqui então, vou colocar o int, vou ler o inteiro, tá? Se vocês quiserem, vocês podem ler um double, mas eu vou ler o inteiro aqui na correção. Scan next int, vou fazer aqui a mesma coisa para um segundo número. Bem, eu acho que essa questão agora de leitura de dados do teclado, a gente está bem craque, né? Que a gente já fez bastante exercícios. Então a gente pode focar mesmo na lógica do if, else ou do switch case. Aqui o exercício pede para a gente mostrar qual que é o maior número, o número 1 ou o número 2. Para a gente resolver isso, a gente vai utilizar um if, else. Então, olha, se o número 1 for maior que o número 2, então a gente imprime system.alt.println o num 1 é maior. E se a gente quiser ainda, a gente pode até imprimir o valor do número 1 para ficar mais bonito, né? Então, se o número 1 é maior que o número 2, num 1 é maior. Se não, ou seja, aqui ou o número 2 vai ser menor que o número 1 ou vai ter o valor igual. Como o exercício não está pedindo para verificar se eles são iguais, então a gente só coloca o else aqui. Então, o num 2 é maior. Se o número 1 é maior que o número 2, o número 1 é maior. Se não, o número 2 é maior. E agora a gente pode executar esse programa aqui, que é o run file. Entre com o primeiro número, 1. Entre com o segundo número, 2. O número 2 é maior. A gente também pode testar aqui de novo com o run file. Entre com o primeiro número, 2. Entre com o segundo número, 1. O número 1 é maior. Ok? Resolvemos o primeiro exercício. O segundo exercício. Faça um programa que peça um valor e mostra na tela se o valor é positivo ou negativo. Então, vamos aqui para o exercício 2. Nós já temos aqui o scanner in, né? Então, vamos pedir o primeiro número para entrar com o número, né? Print LN. Entre com o número. Aqui a gente vai ler o número. Next int. E ele pede para informar se é um número positivo ou negativo. Então, aqui nós vamos utilizar o if e é o se novamente. Para o número ser positivo, ele precisa ser maior ou igual a zero, né? Então, a gente coloca aqui o número informado é positivo. Caso contrário, né? Se o número não é maior e nem igual a zero, o número é negativo. Então, dá um ctrl-c, ctrl-v aqui. É negativo. Prontinho. Vamos executar esse carinha. Eu vou entrar com o número 4. O número informado é positivo. Se eu quiser executar novamente, entre com o número, menos um. O número informado é negativo, porque é menor que zero. Vamos para o exercício 3. Faça um programa que verifique se uma letra digitada é F ou M, conforme a letra escrever F feminino, M masculino ou sexo inválido. Então, vamos lá para o exercício 3. System out, println, println, entre com uma letra F ou M. Só para deixar claro aqui. Bem, como é uma letra, nós vamos ler uma string, né? Então, string letra, string input, eu vou chamar de input, e vou fazer aqui um next, tá? Que é só para ler uma string. Nós podemos comparar o que foi digitado com a letra F ou a letra M. Só que na aula de operadores, nós aprendemos, por exemplo, F ou M, né? Ou, vamos colocar aqui, input igual a letra M. Na aula de operadores, nós aprendemos que, para a gente fazer comparação, nós utilizamos dois iguais, né? Só que para string, é um pouco diferente. A gente não utiliza o igual para fazer comparação de strings. Isso porque a string, está vendo como a string aqui, quando a gente está digitando um int, nós digitamos aqui com letra minúscula, esse int, e está vendo que ele fica destacado? Tem uma outra cor para o int? E está vendo que o string, ele não tem isso? E o string começa com uma letra maiúscula? É porque string, ela é uma classe em Java, tá? Acho que daqui a cinco aulas, nós vamos começar a entrar nessa questão de orientação a objetos. Mas a string, ela é uma classe, quando nós fazemos, quando nós criamos uma string, nós estamos criando um objeto. E com objetos, nós não utilizamos esse igual, o operador de comparação de igualdade, para fazer essa comparação. Existem outras formas que nós vamos discutir quando formos falar de orientação a objetos. E string, em particular, existe uma forma mais específica ainda de fazer a comparação, tá? Porque se a gente for fazer isso daqui, vai dar errado, tá? Só para a gente, para o teste, eu vou colocar aqui. O que está pedindo mesmo? Escrever F feminino, M masculino. Então, está aqui, ó. F feminino, feminino, né? Vou botar aqui um else if, porque isso aqui é um if, né? Aqui não seria um ou. Só para vocês verem o que vai acontecer. M masculino. E o exercício, se não for nem F nem M, o exercício pede para digitar sexo inválido. Mas vocês vão ver que nós vamos digitar F, nós vamos digitar M, e vai sempre cair aqui, ó. Sexo inválido. Sempre vai cair aqui no sexo inválido. Quer ver? Vamos fazer aqui o run file. Digite uma letra. Eu estou digitando F, sexo inválido. De novo. Digite uma letra, M, sexo inválido. Se a gente digitar o maiúsculo também, é a mesma coisa. Tá? Sexo inválido para o feminino. E o sexo inválido para o masculino também. Cara, por que que é isso? É justamente porque, para comparação de strings, nós não utilizamos o operador de igualdade aqui, nós não utilizamos esse O, tá? A classe string, ela tem o seu próprio método, a sua própria função, para a gente fazer a comparação. Quando a gente dá um ponto aqui, uma string, está vendo que aparece todos esses métodos aqui? E para fazer igualdade, nós utilizamos o equals, e utilizamos o equals ignore case. Quando a gente está trabalhando com o string, e a gente não quer saber do case, ou seja, aqui pode ser tanto um F, um F maiúscula, um F minúscula, nós utilizamos o equals ignore case. E aqui, olha, nós passamos o F. Porque aqui pode ser tanto um F maiúsculo, quanto um F minúsculo. E a gente faz a mesma coisa aqui, olha. Equals ignore case. Equals ignore case. O M aqui passando. Tá? Então, é assim que a gente, a gente compara string, não querendo saber se aqui é F maiúsculo ou minúsculo. A mesma coisa aqui, a gente não quer saber se é M maiúsculo, ou M minúsculo. Os dois são válidos, tá? Então, aqui nós vamos executar novamente. Entra com uma letra F feminina. Tá vendo que agora funciona. De novo, um F maiúsculo. Funciona. Aqui um M maiúsculo, um M minúsculo, e um M maiúsculo. E se eu vim aqui, digitar qualquer outra coisa, por exemplo, vou digitar A. É um seco sem válido, tá? Então, fica a dica aí, como fazer a comparação de strings para esse exercício aqui, que foi o exercício 3. Vamos para o exercício 4. Faça um programa que verifique se uma letra digitada é vogal ou consoante. Esse exercício 4, a gente também vai ter que trabalhar um pouquinho com manipulação de string. O exercício 4 é semelhante ao exercício 3. A gente também vai utilizar algumas coisas aqui do exercício 3. Então, vamos colocar o system.out. .println entre com uma letra. E aqui a gente também vai ler, vai ser uma string, né? Letra, que vai ser o scan.next. Existem duas formas a gente resolver esse exercício. A gente pode fazer isso aqui, olha, if, letra, e com signora e case, a, e, i, o, u, é vogal, né? Porque o exercício 4 quer saber se a letra é vogal ou consoante. E se for qualquer outra coisa, é porque é uma consoante, né? Então, nós temos a, e, i, o, u para as vogais e o resto do alfabeto como consoante. Então, existem duas formas. A gente pode fazer aqui com if, então, seria mais ou menos assim. if, letra, e com signora e case. Vamos colocar aqui, a, ou, porque a gente quer saber aqui o que é letra ou consoante, né? e, i, o, tô quebrando a linha pra ficar um pouco mais, é, um pouco mais organizado, tá? o, então, system.out.println, vogal, else, else, consoante. deixa eu colocar tudo aqui na mesma linha, porque senão o NetBeans vai reclamar. Opa, ficou faltando aqui um ou, né? Agora dá pra gente quebrar e ficar mais bonitinho. ok. Vogal ou consoante. Então, a gente pode executar aqui o exercício 4. A é vogal. B é uma consoante, tá? E assim vai. Essa aqui é a primeira forma de resolver o exercício. A segunda forma é utilizando o switch case. Então, olha, o switch, letra, lembrando que a partir do java 7, que é isso, é possível, tá? Se a versão do java for menor que 7, utilizar switch com string não dá certo, tá? Então, aqui, ó, case A. Vamos colocar aqui. Case E. Case I. Case O. Case U. Vogal. E o default é consoante. Qualquer outra coisa vai ser uma consoante. Aqui, a gente tem que lembrar de colocar o break, porque, se não, ele vai e executa até o default, tá? Então, tem um break aqui. Aquele default não precisa do break, porque, né, já é o final do comando. mas até aqui precisa. E no switch case, a gente pode declarar todas as opções e aqui colocar, né, qual é o código que a gente quer que seja executado. E qualquer uma dessas cinco opções, esse código aqui vai ser executado. Vamos aqui fazer, então, o teste. Então, ó, A. É uma vogal. Será que se a gente colocar o A maiúsculo, é uma consoante? Então, aqui, olha, pra ficar mais completo, a gente também precisa colocar os maiúsculos. E aí, é legal que a gente vai testando e vendo as possibilidades. Isso é uma outra coisa importante quando a gente tá fazendo, tá desenvolvendo o software, né, essa questão dos testes. A gente tá fazendo os exercícios aqui, a gente faz uns testes bem simples que a gente sabe que vai passar. Quando a gente desenvolve software, a gente tem que tá ligado também na questão dos testes. Em algumas empresas, né, são os próprios desenvolvedores que executam os testes, e aí, a gente chama que é o teste do macaquinho, né, que são os testes manuais. Você faz tudo, você testa manualmente tudo aquilo que você fez, tá? Existem algumas empresas que tem um time de qualidade, né, que é o time de Keyway, que é o time que vai testar o software feito por desenvolvedores, né, eles vão receber quais são os requerimentos, ah, esse programa, o usuário vai imputar uma letra e tem que sair se essa letra é consoante ou se essa letra é uma vogal, né, então, com isso, eles constroem casos de testes pra testar o programa. e aí eles vão testar em casos de sucesso e também em casos de falha, que por exemplo, se eu digitar qualquer uma coisa meio doida, assim, alguma coisa tem que dar errado aqui, né, ou por exemplo, se eu digitar um B aqui, eu sei que tem que sair no consoante, se eu digitar um A, eu sei que tem que sair o vogal, tá, que são, escrevem os casos de testes. E existem também testes automatizados, de maneira de você fazer isso, e existem vários testes, né, existem testes de unidade, existe teste de caixa preta, existem testes de integração, que é uma área bem interessante também, né, se vocês tiverem um pouco de curiosidade sobre isso, digita no Google, teste de software, em Java nós temos várias bibliotecas, tem o JUnity, o Moquito, que é pra ajudar a fazer esses testes, é uma coisa bem interessante, bem legal também, tá, então fica aí com curiosidade pra vocês, quem quiser saber um pouco mais sobre isso. Então, aqui primeiro a gente testou, poxa, tá, chuchula, Yanni, que legal, fizemos, passou, só que aí a gente digita uma letra maiúscula, não passou, tem que colocar aqui também, porque aqui, essa string, ele vai utilizar o método equals, ou seja, tem que, o conteúdo da string tem que ser igualzinha, a string que tá aqui, é diferente do equals ignore case, que aqui pode ser tanto um A maiúsculo quanto um A minúsculo, tá, então aqui quando a gente digitou a maiúscula, então aqui quando a gente digitou a maiúscula, viu que não passava, então teve que voltar aqui e completar o nosso programinha, e se a gente continuar executando, aqui por exemplo, é um W, um W é uma consoante, uma outra coisa super interessante, aproveitando que a gente tá com esse, esse, esse tópico de testes, vamos fazer aqui um outro teste, eu vou digitar, por exemplo, um QW, o QW, ele não é uma consoante, na verdade, ele não é nenhuma letra, né, e se o nosso programa fosse mais completo, deveria pegar essa informação aqui, como é que a gente pode deixar o nosso programa mais completo, então? A gente pode colocar um if aqui e verificar a quantidade de caracteres nessa string, e a maneira da gente fazer isso daqui, olha, nós vamos ver daqui algumas aulas, arrays, a gente explica isso melhor, eu vou explicar isso melhor, mas aqui a gente consegue ver com esse método length, a gente consegue ver quantos caracteres eu tenho nessa string, então, por exemplo, se isso for maior que um, né, quer dizer que eu tenho mais de uma letra e não dá para executar, então, olha, para completar mais ainda, se tiver, na verdade, aqui é um else, né, eu vou deixar o meu switch aqui dentro, se tiver mais de uma letra, não é uma letra válida, a gente dá uma mensagem de erro, né, não é uma letra válida, caso contrário, olha, se for um, por exemplo, a gente poderia colocar aqui, se o length é exatamente um, se o que a gente imputou tem somente um carácter, aí sim a gente executa isso daqui, então, existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa, esse aqui é um teste mais básico, a gente poderia ir mais a fundo ainda e fazer mais tipos de validação, tá, então, por exemplo, aqui, se a gente for executar agora, com o QW, olha, não é uma letra válida, mas caso a gente digite um A aqui, por exemplo, é uma vogal, tá, e assim a gente vai construindo o nosso software, vai construindo o nosso programinha, mas isso vai ser assunto mais para o final do curso, mas fica só a dica para vocês, que você pode fazer, né, uma coisa extremamente simples, básica, ou você pode um pouco mais a fundo e fazer todos os tipos de validações possíveis com o que foi imputado para o usuário, porque afinal, o nosso programa aqui está esperando uma string, então não importa o que vai ser imputado, o usuário pode digitar uma letra bem grande, pode digitar uma palavra bem grande, ou ele pode digitar uma vogal, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o usuário, e por isso que testes são muito legais. vamos então para o exercício 5, faça um programa para leitura de duas notas parciais de um aluno, e o programa deve calcular a média alcançada por aluno e apresentar a mensagem aprovado, se a média for maior ou igual a 7, reprovado, se a média for menor que 7, e aprovado com distinção se a média for igual a 10. Então vamos lá e vamos ler duas notas do aluno. Vamos tentar sempre abordar também o problema por partes, porque às vezes fica mais fácil para a gente resolver. Entre com a primeira nota, nota pode ser quebrada, então nós vamos ler um double, nota 1, next double, vamos ler aqui a segunda nota, nota 2, que também vai ser o next double. E aí ele fala sobre média. A média vai ser a nota 1 mais nota 2 dividido por 2, porque nós temos duas notas aqui. eu vou deixar isso aqui entre parênteses, porque eu quero que a nota 1 e nota 2 sejam adicionadas e depois eu quero que elas sejam divididas por 2. Então nós temos a média. Aí agora nós temos aqui a mensagem aprovada se a média alcançada for maior ou igual a 7. Esse problema não é um problema que dá para resolver com o switch case. Note que o switch case é quando nós estamos nós pegamos uma variável um valor e nós comparamos com outros possíveis valores. Quantos são valores de vamos pegar aqui o exercício 2 por exemplo valores em que nós temos uma expressão booleana onde nós estamos utilizando operadores relacionais e lógicos nós não conseguimos utilizar o switch case e aí nesse caso tem que sempre ser um if então aqui se a média for maior é maior que 7 maior ou igual a 7 então isso aqui é importante maior ou igual a 7 nós temos aqui a mensagem vocês tem ponto alt ponto print ln nós temos a mensagem aprovado aprovado se não a mensagem reprovado se a média for menor do que 7 então se for menor do que 7 é só um else aqui né se não reprovado mas tem outra coisa aqui a mensagem aprovado com distinção se a média for igual a 10 então aqui cadê se for maior ou igual a 7 também existem duas maneiras de se fazer isso tá se for nós podemos fazer isso aqui olha se for 10 if média igual a 10 aprovado com distinção com distinção é isso mesmo que tá escrito lá né aprovado com distinção se a média for igual a 10 tá então se for igual a 10 aprovado com distinção depois nós verificamos os outros se for maior igual a 7 aprovado é o se reprovado então se for 10 isso daqui caso seja 9,5 seja qualquer outra coisa ele vai verificar se a média maior que 7 se não reprovado então vamos lá exercício 5 então por exemplo 10 ó a primeira nota né então 10 10 mais 10 20 20 dividido por 2 10 né a média vai dar 10 aqui aprovado com distinção se a nota for outra coisa por exemplo a média for 7,5 né 7,8 aprovado e caso seja menor que 7 por exemplo tirou um 3 e tirou um 4 reprovado vamos pro exercício vamos pro exercício 6 então o exercício 6 faça um programa que leia 3 números e mostre o maior deles então vamos lá system.out .println entre com o primeiro número aqui aqui eu vou tratar de inteiro mesmo tá pra facilitar next int vou fazer isso aqui mais duas vezes dar um espaço pra deixar o código um pouco mais organizado número 2 número 3 segundo número terceiro número e o exercício tá pedindo pra mostrar o maior dos números tá então vamos começar com if 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 número 1 maior que número 2 maior if número 1 maior que número 2 e o número 1 maior que número 3 então system.out.println num 1 é maior e a gente pode colocar aqui também o valor do número 1 tá else aqui nós vamos colocar se o número 2 for maior que o número 1 e o número 2 for maior que o número 3 quer dizer que o número 2 é maior né aqui tá faltando um espaço e caso contrário a gente pode colocar um else if aqui também né se a gente quiser ser bem é ser bem corretinho com o nosso exercício número 3 3 é maior que o número 1 e o número 3 é maior que o número 2 então o número 3 é maior aqui sendo o número 3 note que aqui nós não estamos colocando igual a gente pode colocar aqui também porque se algum número acontecer de ser igual tá o programa não vai funcionar então a gente pode colocar um igual aqui também porque aí nesse caso nós verificamos as três possibilidades aqui pode ser tanto um else if ou somente um else e tanto faz tá aqui é pra mostrar também que o else sempre quando nós temos o else ele não é obrigatório ele é opcional então vamos executar isso aqui eu vou editar com 1 2 e 3 o número 3 ele é maior agora um teste com o primeiro número sendo maior 3 2 1 o número 1 é maior agora o número 2 tem que ser maior então vamos lá é 1 3 2 o número 2 é maior nós temos o sexto exercício resolvido vamos então para o exercício 7 faça um programa que leia 3 números e mostre o maior e o menor deles então se a gente voltar aqui número 6 a gente já tem a parte do input e já tem o maior deles né então deixa eu colocar aqui nós já temos o maior agora nós vamos fazer a mesma coisa para o menor é só mudar aqui o sinal de de maior para o sinal de menor que aí nós vamos ter o maior que já está calculado em cima e o menor que está calculado embaixo aqui menor 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 então exercício 7 1 2 3 o número 3 é maior e o número 1 é menor ok podemos fazer aqueles mesmos testes que fizemos com o exercício anterior de entrar 1 2 3 3 2 1 1 3 2 por exemplo e a gente tem todos os resultados né a gente pode fazer as combinações possíveis para testar esse exercício vamos para o exercício 8 faça um programa que pergunte o preço de 3 produtos e informe qual produto você deve comprar sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato então olha esse aqui é muito parecido com o exercício 7 então eu vou até copiar só para facilitar aqui tá então vamos colocar aqui aqui ele pede para entrar com o nome também só o preço de 3 produtos então olha entre com o primeiro preço o segundo preço o terceiro preço aqui é preço 1 preço 2 vou botar um C aqui porque o cedilha não é boa prática preço 3 o preço ele pode ser um double né porque pode ser por exemplo 1 e 20 então eu vou trocar por um double aqui e aqui não é next int aqui teria que ser next double senão nós vamos ter um erro então aqui eu vou trocar para tudo isso daqui aqui a mesma coisa ele quer sempre o menor então se o preço 1 é menor igual ao preço 2 e preço 1 é menor igual ao preço 3 então nós vamos comprar o produto 1 alt ponto print ln compre o produto 1 tá aqui fazer um copy paste se o preço 2 for menor que o preço 1 e o preço 2 for menor que o preço 3 compre o produto 2 e aqui se o produto 3 for menor que o produto 1 e o preço 3 se for menor que o produto 2 compre o preço 3 tá vendo que é basicamente a mesma coisa que nós fizemos aqui só que com o outro enunciado tá então exercício 8 o primeiro preço 1 e 20 3 e 80 e 1 então compre o produto 3 porque ele é o mais barato deixa eu fechar tudo aqui dá um close all exercício 9 faça um programa que leia 3 números e mostre-os em ordem decrescente então deixa eu copiar aqui só pra facilitar primeiro segundo e terceiro número nós temos que colocar esses números em ordem decrescente vamos lá então então ele quer saber o primeiro segundo e o terceiro número existe uma maneira muito fácil de resolver esse problema que seria utilizando uma ordenação de vetores ordenação de array mas a gente ainda não tem esse conhecimento a gente só tem conhecimento de variáveis leitura de dados do teclado e ifs e switchcase então a maneira mais simples da gente resolver isso daqui seria com if que é o assunto do exercício nós podemos ter seis possibilidades o a pode ser maior o b pode ser o segundo e o c pode ser o terceiro em ordem crescente a b c ou decrescente a gente pode ter a c b a gente pode ter b a c b c a ou a gente pode ter c a b ou c b c são seis possibilidades e a gente precisa verificar todas essas seis possibilidades aqui com if tá então por exemplo a primeira possibilidade é se o número um ele é menor igual ao número dois e se o número um ele é menor igual ao número três significa que o número um é menor né o exercício tá pedindo pra ordenar de forma decrescente do maior pro menor então a gente sabe que o número um é menor porém se o número um é menor a gente precisa ver agora se o número dois ou o número três é o maior então se o número dois é menor igual que o número três então o número três é maior tá então a gente tem aqui o caso de número um é menor que o número dois que é menor que o número três tá nós temos esse caso aqui então a gente pode simplesmente ele quer saber quem é o menor quem que é o menor ou o maior né é pra colocar em forma decrescente então aqui nós não podemos colocar o número três aí aqui nós vamos aqui tá faltando o mais né que é do maior pro menor o número dois e aqui o número um né que é do maior pro menor aí nós temos a mesma coisa com a segunda a segunda possibilidade o número um ele continua sendo menor só que o número três ele é menor igual que o número dois então nesse caso o número dois é maior e o número três tá aqui no meio então aqui a gente troca o número dois e aqui a gente coloca o número três dois essa é a primeira possibilidade a segunda possibilidade vamos colocar aqui deixa eu colocar é o número dois sendo menor então o número dois é menor que o número um e o número dois é menor que o número três aí a gente precisa ver aqui se o número um é menor que o número dois então aqui a gente sabe que o número dois é menor e o número aqui é o número três né o número três é maior então aqui a gente tem o número dois aqui seria o número um e aqui seria o número três então aqui seria o número três aqui seria o número um e aqui seria o número dois e a gente faz de novo só que agora o número três sendo o número 1 maior que o número 3. Então, aqui, o número 3 sendo menor que o número 1, então, aqui, o número 1 é o maior e o número 3 é o do meio. Então, aqui seria o número 1, que é o maior, e o número 3, que é o do meio. Viu? E aí, a gente vai, falta agora o último, que é o número 3 sendo o maior. O número 3 é menor que o número 1 e o número 3 é menor que o número 2. Aí, agora, a gente precisa saber se o número 1 ou o número 2 é maior. Nesse caso, o número 3 é maior e o número 2 é menor e o número 3 é o maior. Então, fica aqui, o número 3, o número... É, aqui é o número 2, né? Número 3, o número 1, o número 2. Então, aqui, o número 2, o número 1, o número 3. E a última possibilidade, que a gente sabe que o número 3 é maior, é ter o número 2 sendo menor que o número 1. Ou seja, o número 1, o número 3 aqui, continua sendo menor. O número 1 é o maior. Então, aqui é 2 e aqui é 1. Então, aqui é 1 e aqui é 2. Então, nós temos 6 possibilidades. Isso aqui é mais questão de... Das inúmeras possibilidades que a gente tem. Ainda bem que a gente só tem 3 números. Imagina que se fosse mais, né? Teria que fazer mais vezes esse mesmo exercício. Aqui, então, olha, vamos colocar. É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Né? A gente pode pegar, por exemplo, 3, 4, 3... Né? E fazer aqui 3, 2, 1. Não importa, né? Sempre vai ordenar. Então, são as 6 possibilidades que a gente tem de ordenar esses 3 números aqui. Tá? E é claro que nós temos a informação aqui. A gente pode colocar menor número. Número 1, maior número, número 2, número do meio, número 3. Né? A gente consegue fazer... A gente consegue fazer o output dessa informação aqui. Também mostrando exatamente qual que é a variável que é a maior que a outra. Vamos para o exercício 10. Que é... Faça um programa e pergunte em que turno você estuda. Peça para digitar M matutino, V despertino ou N noturno. Imprima a mensagem de bom dia, boa tarde ou boa noite ou valor inválido conforme o caso. Então, é bem parecido com aquele do feminino masculino que a gente tinha feito, né? A gente pode fazer isso tanto utilizando o IF e aí a gente utiliza o Equals Ignore Case, por exemplo. O método Equals Ignore Case para poder verificar o matutino, vespertino ou noturno, né? V de vespertino, M de matutino e N de noturno. Ou a gente pode fazer também com o Sweet Case, tá? E aí, Sweet Case, a gente precisa colocar a letra minúscula e maiúscula. Para esse exercício, vamos fazer com o Sweet Case só para a gente utilizar o Sweet Case um pouco, tá? Então, vamos lá. System.out.println O que que pede para entrar aqui? Só para confirmar. Em que turno que você estuda? Digite o turno que você estuda. E aqui a gente coloca um turno. E aqui vai ser Scan Next. Aí, aqui a gente pode começar a fazer o Sweet Case, né? O Sweet Turno. Case. Lembrando que String no Java é sempre com aspas duplas, tá? Então, Case. Matutino. Né? Ou Case. Aqui, então, a gente faz um System.out.println Que é o que que ele está pedindo para fazer aqui? É bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, aqui é... Bom dia. Não podemos esquecer aqui do Break. Aqui, aqui, opa, aqui eu botei um dois pontinhos que não precisavam. Aí, nós vamos fazer a mesma coisa para o... Vespertino, minúsculo ou maiúsculo. Boa tarde. E aqui é um N minúsculo ou N maiúsculo, que é... Boa noite. E se não for qualquer outra coisa, né? Que é o default. Nós imprimimos o quê? Valor inválido, né? Então, aqui é... Valor inválido. Tá? A gente poderia ter feito isso aqui com... Com if else, mas tá vendo que às vezes com o switch, né? O switch case fica um pouquinho mais elegante. Então, vamos testar. Então, é Vespertino, boa tarde. Matutino, bom dia. Opa. Não, cadê? Cliquei errado. E o noturno, boa noite. E aí, eu vou digitar qualquer outra coisa. É um valor inválido. Tá? Então, nós temos aqui... Lembre que quando a gente digitou M, ele só digitou bom dia. O V só digitou boa tarde. Tá vendo? É porque aqui, olha, nós temos o Break. Tá? Por isso que o Break é muito importante. Nós não podemos esquecer de executar, de colocar o Break aqui no nosso código. Bem, vamos lá então para o exercício 11. Eu dei pause aqui na gravação só para poder criar esses outros. Mas é a mesma coisa que tá, tá? Só o método M com scanner só para facilitar. Vamos então para o exercício 11. As organizações Tabajara resolveram dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhe contrataram para desenvolver o programa que calculará os reajustes. Passa um programa que recebe o salário de um colaborador e o reajuste segundo o critério baseado no salário atual. Então, basicamente, o que a gente precisa é só o salário do colaborador, né? Então, vamos lá. System.out.println. Digite o salário. Vamos fazer passo a passo. Salário. Com scan, next double. Agora sim. Agora sim a gente vai ver o que o programinha tá fazendo, né? Ele quer o salário antes do reajuste, o percentual de aumento aplicado, o valor do aumento e o novo salário após o aumento. E aqui ele dá quais são as porcentagens, né? Salário até 280, incluindo, aumento de 20%, depois entre 280 e 700, 700 e 1.500 e 1.500 e em diante. Então, vamos primeiro ver o percentual que precisa ser aplicado, tá? Então, aqui, olha, vamos criar aqui uma variável percentual, tá? Que por enquanto ela vai receber zero, tá? Então, aqui, olha, se ou nem precisa, a gente só declara ela aqui. Se o salário, e aí a gente começa, é até 280 incluindo, né? Menor ou igual que 280, o percentual é de 20, 20%, né? Então, vamos botar aqui 20%. Se não, se o salário for maior que 280, né? Porque o incluindo já tá aqui, e o salário, o que que tá pedindo aqui agora? 700. A gente pode colocar incluindo, vamos colocar incluindo 700. E o salário for menor ou igual a 700? O percentual, o percentual vai ser de 15. Então, a gente põe aqui o percentual. Se não, deixa eu só copiar isso aqui pra facilitar, né, gente? O salário for maior que 700 e o salário for menor que 1.500, Ou a gente pode tirar isso daqui e deixar aqui, né? Maior, igual e menor. Que 1.500. 10%. Se você colocar o igual aqui, tá, gente? Não tem importância, tá? É maneira de você interpretar o texto. E se não, né, caso não seja, caso seja maior que 1.500, ou seja, a gente pode até colocar um if aqui, se o salário for maior ou igual a 1.500, né? Porque o valor pode ser algum outro, e assim a gente, a gente deixa certo que vai ser maior que 1.500. 5%. Então, aqui são 5%. Aí, agora a gente precisa calcular o novo salário, né? O novo, o aumento, né? Ele quer o novo salário, que seria o salário, o salário antigo, mais o aumento. Então, aqui, olha, pra calcular o aumento, nós vamos pegar o salário, tá? Já que é um percentual, então, é salário dividido por 100 versus o percentual. Ok, aqui a gente tem que colocar um zero pra inicializar a variável. Tá? Porque aqui, senão, ele deixa, ele dá um errinho. E o percentual, a gente tem um aumento. Então, o novo, o salário ajustado, ajustado, vai ser o salário mais o aumento. Tá? Então, a gente tem todas as informações que o exercício tá pedindo. O salário antes do ajuste, o percentual, o valor do aumento, e o novo salário após o aumento. Basta a gente fazer o output disso daqui, olha. Ponto println. Então, aqui vai ser salário. Aí, aqui, a gente coloca o percentual, que a gente já deixou nessa variável aqui também, né? Percentual. Depois, qual que é o valor do aumento. Né? E aqui é o salário ajustado. E temos tudo aqui. Vamos vir aqui e executar. Então, por exemplo, a pessoa ganha mil, cem, percentual de vinte por cento, né? Vinte por cento de cem dá vinte, dá cento e vinte. Se a gente vir aqui mil, você tá vendo o percentual de dez por cento, que é entre setecentos e mil e quinhentos, que dá um aumento de cem reais, e o valor total final, mil e cem reais. Tá? Então, a gente tem aqui o programinha do exercício onze. Vamos pro exercício doze. Faça um programa para o cálculo de uma folha de pagamento, sabendo que os descontos são do imposto de renda, que depende do salário bruto, conforme a tabela abaixo. Três por cento sindicato, FGTS corresponde ao salário bruto, mas não é descontado, é a empresa que deposita. E o salário líquido corresponde ao salário bruto, menos os descontos. O programa deverá pedir ao usuário o valor de sua hora, a quantidade de horas trabalhadas no mês. E aqui tem a tabelinha aqui pra gente seguir. E ele quer que a gente faça o output nesse formato aqui, né? O salário bruto, IR, FGTS, blá, blá, blá. Se vocês fizeram os exercícios da aula treze, nós já fizemos isso, né? Foi esse daqui. Olha aqui o salário bruto, INSS, sindicato, IR, né? Nós fizemos um exercício similar lá no exercício treze da lista da aula treze. Mas a gente vai fazer aqui de novo, que é pra gente poder treinar. Então, ele pede pra entrar com o valor hora, não é isso? O programa deverá pedir ao usuário o valor da hora e as horas trabalhadas no mês. Entre com o valor hora. E aqui, double valor hora. Entre com as horas trabalhadas no mês. Horas. O QTD horas, né? Pra ficar melhor. E aqui, a gente começa a ver o que ele tá pedindo, né? Primeiro, a gente precisa calcular o salário. O salário. O salário bruto. Que é simplesmente o valor hora multiplicado pela quantidade de horas. E aí, depois aqui, o desconto no IR. A gente vai ter que fazer uma... Bem similar com o que a gente fez aqui no exercício onze, tá? Então, olha, o int percentual IR, tá? Se... Ele dá a tabelinha. O salário for até de novecentos. Se for o salário bruto menor ou igual a novecentos, tá isento. O percentual é zero mesmo, tá? Se não... Se o salário bruto... For maior que novecentos, né? Entre novecentos e mil e quinhentos, né? Até mil e quinhentos. Então, aqui tem que ser maior que novecentos e salário bruto menor ou igual a mil e quinhentos. Ele fala que é, inclusive, o desconto é de cinco por cento. Então, o percentual do IR vai ser de cinco por cento. Aí, aqui a gente copia. Vocês vão... Digitem. Vocês vão digitar, né? Eu tô copiando aqui só pra facilitar. Aqui, até dois mil e quinhentos é de dez por cento, né? Dois mil e quinhentos. Aqui é mil e quinhentos, porque vem daqui. E aqui é dez por cento. Então... E se for acima de dois mil e quinhentos... Né? Acima de dois mil e quinhentos. E aqui a gente pode deletar... O desconto é de vinte por cento. O salário bruto dividido por cento. Ou você pode, simplesmente, já colocar o valor, né? É... O 0,005, né? Tanto faz. Então, vai ser o salário bruto dividido por cento versus o percentual do IR. Que vai ser o IR, né? Depois... Aqui tá ok, porque mesmo que seja zero, né? Qualquer coisa multiplicado por zero, dá zero. Né? Então... Né? Não vai fazer diferença. É... O INSS... É de dez por cento, né? Cadê, cadê? Cadê? O INSS é de dez por cento. Então, vamos ver aqui o double. INSS vai ser isso aqui. Só que aqui é dez. De dez por cento. O FGTS é de onze por cento. Então, aqui, onze por cento. Né? E aqui, depois, é o total de descontos. Então, vamos ver aqui. Double. Total. Descontos. Só que o FGTS não entra, tá? Então, vai ser o IR mais o INSS. Bom, o exercício tá falando três por cento para o sindicato também, mas ele não mostra aqui. Então, a gente vai só seguir essa tabelinha aqui mesmo. O total de descontos e o salário líquido. Double salário líquido. Que é o salário bruto menos o total de descontos. Lembrando que o FGTS não entra nos descontos. E aqui, agora, a gente precisa fazer uma... Essa tabelinha aqui. Né? Com o valor hora e as horas no mês. Então, vamos fazer aqui, ó. System.out.println. Aqui vai ser, olha. Vamos tentar seguir isso aqui, ó. Salário bruto. Cadê? Salário bruto. Aí, aqui, a gente tem, entre parênteses, os valores, né? Que é o... Cadê? 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 Valor hora. Valor hora. Mais... Aí, aqui, a gente quer multiplicar pelo quantidade de horas trabalhadas no mês. Mais... Aí, aqui, a gente fecha parênteses. Não é isso? É, isso mesmo. Aí, a gente põe o... E aqui, a gente dá dois pontinhos. Não precisa identar, não, tá? Então, aqui é o salário bruto. Tá? E aí, aqui, nós vamos colocar o... System.out.println. Deixa eu colocar aqui pra tudo. Deixa eu ter mais essas linhas aqui embaixo. O próximo vai ser do IR. E aqui, a gente coloca, entre parênteses, a porcentagem. Né? Então, aqui vai ser... Aqui, olha... A gente coloca a porcentagem do IR, que é o percentual do IR. Aqui, a gente também coloca dois pontinhos. E coloca o percentual... Aqui não é o percentual do IR, né? Aqui já é o valor total. Essa aqui é... Esse aqui é o valor do IR. Depois, a gente vai colocar o INSS, que aí são 10%, né? Pode colocar esse valor aqui já de boa. Cadê? INSS. Depois, é o FGTS de 11%. Aí, agora, acho que é o total de descontos. E aqui no final, é o salário líquido. E aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer, colocar o RS lá do... Para ficar bonitinho e dentado assim também, tá? Eu só vou executar agora, porque essa aqui é a parte principal do programinha. A outra é só questão de estética mesmo, para fazer o output. Então, vamos lá. O valor hora é 50. Horas trabalhadas no mês, 200. Vai dar um salário de 10 mil. O IR de 20%, né? Porque aí ele entra aqui mais de 2.500. O INSS, FGTS, o total de descontos. Que aí vai ser o INSS e o IR, juntos, o salário líquido, esse daqui. Tudo bem? Então, nós temos aqui todas as informações na tela. Vamos para o exercício 13, que ainda faltam 10 exercícios para a gente fazer. Faça um programa que leia o número e exiba o dia correspondente da semana. Domingo, 1, 2, segunda. Se digitar outro valor, deve aparecer valor inválido. Esse aqui é bem legal, porque na verdade nós já fizemos ele, né? Aqui no Switchcase. Então, a gente pode, olha, simplesmente pegar o que a gente fez aqui. Esse foi, nós fizemos como exemplo da aula mesmo, né? Então, entra com o dia da semana, de 1 a 7. Eu estou lendo o dia da semana. E aqui nós podemos fazer, ó, tanto com IF e ELSE, quanto com SWITCH, que aí fica mais legal ainda. Na verdade, é esse daqui, olha. Então, o dia da semana. Pode pedir para eu dar uma indentada? Só vem aqui no Source Format, que aí ele faz bonitinho para a gente aqui, né? E aqui já temos o exercício 13 pronto. Que, por exemplo, se a gente digita 1, domingo. Se a gente digita o número 10, por exemplo, não é um dia da semana válido. E com isso nós temos o exercício 13. Então, só para recapitular aqui, ó, o SWITCH, dia da semana, case 1, 2, 3, e sempre com o comando e o break aqui. O que a gente quer fazer. Beleza? Vamos para o exercício 14. Faça um programa que lê as duas notas parciais obtidas por um aluno numa disciplina ao longo do semestre e calcule a sua média. E aí nós temos o aproveitamento, as médias e o conceito. O algoritmo deve mostrar na tela as notas, a média, o conceito correspondente e a mensagem aprovada ou reprovada, se o conceito for ABC ou reprovado, se o conceito for D ou E. Então, vamos lá. Ler duas notas primeiro, né? Vamos atacar o problema por partes. Vamos lá. Double nota 1. Entre com a segunda nota. Nota 2. Então, nós vamos calcular a média. Nota 1 mais nota 2. Dividido por 2. Nós temos a média. Aqui faltou o sinal de atribuição. Que é o sinal de igual. Então, nota 1, nota 2, dividido por 2. E aqui, então, tem a média de aproveitamento, né? O conceito ABC ou D ou E. Então, vamos lá. O aproveitamento vai ser uma string, né? Aproveitamento. Então, eu vou iniciar aqui com vazio, tá? Se a média... Vamos agora na tabelinha. Entre 9 e 10. Se a média maior ou igual a 9 e média menor ou igual a 10, né? O aproveitamento é o... O aproveitamento é o... A... Else... If... A média estiver entre 7,5 e 9. Então, aqui é 7,5. Vamos colocar inclusive, né? Aqui já vai ser menor que 9. Vai ser o B. Aí a gente pode copiar. O C é entre 6 e 7,5. Então, aqui é entre 6 e 7,5. É o C. Se for entre 4 e 6, então aqui é 4 e 6, é D. E o último, né? É o último. Cadê, cadê, cadê? É, entre 0 e 4, é E. 0 e 4 é E. Então, nós temos o aproveitamento aqui também. Agora... O algoritmo deve mostrar na tela as notas. Então, vamos lá. System.out.println. Nota 1. Mais nota 1. A nota 2. Aqui, o conceito. Conceito, né? Que é o aproveitamento. A média. Média. O aproveitamento. E se o conceito for A, B ou C, aprovado. Então, a gente pode utilizar um switch case aqui também. Ou if mesmo, tá? Mas só pra gente acostumar. O aproveitamento. Aqui, o aproveitamento, a gente setou tudo com letra maiúscula, né? Então, se case. Case A. Case B. Maiúsculo. Case C. A gente imprime. O aprovado. Aprovado. Se é D ou E. A gente pode colocar um default aqui também, tá? Ou a gente pode deixar assim, olha. D ou E. Reprovado. Aqui, a gente não pode esquecer do break. Opa, letra minúscula. Tá? O último nem precisa, mas só pra gente se acostumar a utilizar o break. O default nem precisa, porque se não for algum desses aqui, nem vai, tá? Então, vamos lá. Vamos executar o exercício 14. Primeira nota. 9, 8. Nota 1. Médio. Conceito aprovado. E se a gente for colocar agora aqui 5 e 6? Conceito D. Reprovado. Tá? Então, tá aqui o exercício 14. Vamos pro exercício 15. Faça um programa que peça os três lados de um triângulo. O programa deverá informar se os valores podem ser um triângulo. Indique caso os lados formem um triângulo, se o mesmo é equilátero, isósceles ou escaleno. E aí, ele dá a dica. Três lados formam um triângulo quando a soma de quaisquer dos dois lados for maior que o terceiro. E o triângulo equilátero só tem os três lados iguais, o isósceles, qualquer dois lados iguais, e o escaleno, três lados diferentes. Então, vamos lá. Tem que entrar com os três lados, né? Então, System, Alt.println, entre com o lado 1. E aqui, vamos trabalhar com Int. Lado 1. Scan Next Int. Lado 2 e lado 3. E lado 3. E aí, a gente começa primeiro pra ver se é um triângulo. Três lados formam um triângulo quando a soma de quaisquer dos dois lados for maior que o terceiro. Então, nós temos lado 1 mais lado 2 maior que o lado 3, lado 2 mais lado 3 maior que o lado 1, né? E o lado 1 mais lado 3 maior que o lado 2, tá? Então, olha, soma 1. Eu vou fazer essas somas aqui, olha. Não, 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 não. Então, olha, a gente pode fazer isso com 1, com 1, com 1, com os ifs, né? E testando essas três possibilidades que a gente tem aí. Então, olha, if lado 1 mais lado 2 maior que o lado 3. E aí, se a gente quiser, se a gente quiser organizar isso daqui, olha, a gente pode colocar os parênteses, tá? No Java, a gente pode ter quantos parênteses se a gente quiser aqui aninhados, tá? É só pra gente organizar mesmo. Então, if lado 1 mais lado 2 maior que o lado 3. Aqui, se a gente quer ainda deixar aqui a soma, tem que ser primeiro, a gente faz isso daqui. Tá? E aí, a gente troca aqui, né? Vou colocar 1 em cada linha pra ficar mais organizado, tá? Se o lado 1 mais o lado 3 é maior que o lado 2. E a última possibilidade, que é o lado 2 mais o lado 3 é maior que o lado 1, tá? E aí, é o triângulo. E aí, a gente tem um triângulo. Se não, se os lados... Acho que a gente tem que colocar uma mensagem aqui. Então, aqui a gente pode colocar system.out.println não forma um triângulo, né? Então, aqui, caso seja um triângulo, a gente vai ver o que que ele é. Se eu é equilátero, ele tem os três lados iguais. Então, if lado 1 é igual a lado 2 e lado 1 igual a lado 3, tá? Com isso daqui, a gente já consegue, né? Se o lado 1 é igual ao lado 2 e o lado 1 é igual ao lado 3, significa que os três valores são iguais. Mas, se vocês quiserem, vocês podem continuar e colocar se o lado 3, né? Só pra garantir aqui ainda. E o lado 2 igual ao lado 3, né? Que a gente tem os três aqui. A gente tem o system.out.println equilátero. Se não, é os três lados diferentes. Else, if lado 1 é diferente de lado 2. E o lado 1 é diferente de lado 3. E o lado 3 é diferente do lado 2. Ou seja, os três valores são diferentes. Nós vamos ter aqui um triângulo escaleno. E ainda aqui, nós temos uma outra que é quaisquer dos dois lados iguais. Então, se o lado 1 é igual ao lado 2, ou o lado 1 igual ao lado 3, ou o lado 2 igual ao lado 3, que a gente faz a comparação dos três, nós temos um triângulo isósceles. Tá? Então, nós temos aqui, olha, se por acaso for um triângulo, a gente vê que tipo de triângulo. Se ele não for um triângulo, a gente faz o output aqui que não forma um triângulo. Então, vamos fazer o teste. Lado 1, lado 2, lado 3. Aqui é um ou, né? Quaisquer. Tá errado. E assim, a gente começa a ver também os erros do nosso programa. Ali é o ou, né? 1, 2, 3. É um triângulo escaleno, né? Porque 3 mais 2 é maior que 1, né? Aqui tá falando que é quaisquer dois lados for maior que o terceiro. Então, vai, né? O 3 mais 2 maior que 1. Então, forma triângulo. Então, é um triângulo escaleno. Aqui, se a gente for, então, fazer 1, 1, 1, os três lados iguais, é um triângulo equilátero. E quaisquer dos dois lados iguais, 1, 1 e 3, por exemplo, ele é um triângulo isósceles. Tá? Ou, por exemplo, e aqui, caso seja 1, 1, 2, ele também vai ser um triângulo isósceles, porque ele é um triângulo, né? 2 mais 1, 3 é maior que o lado 1 aqui. E caso a gente entre com 1, 1, 2, ele também vai ser um triângulo isósceles. Tá? Então, tá aqui a correção do exercício 15. Vamos pro exercício 16. Faça um programa que calcule as raízes de uma equação do segundo grau, né? ax², b²x mais c. O programa deverá pedir os valores de a, b e c, fazer as consistências, informando ao usuário as seguintes situações. Se o valor informar o valor de a igual a zero, a equação não é de segundo grau e o programa não deve medir os demais valores sendo encerrado. Se o delta calculado for negativo, né? O resultado dessa equação, a equação não possui raízes reais, informe ao usuário e encerre o programa. Ok? Se o delta calculado for igual a zero, a equação possui apenas uma raiz real, informe ao usuário. E se o delta for positivo, a equação possui duas raízes reais, informe-as ao usuário. Vamos começar a calcular, então. Então, o primeiro passo é pedir os valores de a, b e c. Então, vamos lá. System.out.println. Entrem com o valor de a, e aqui eu vou ler. Vou trabalhar com números inteiros, tá? Então, scan next int, o valor de b, e o valor de c. b e c. E aí, o algoritmo tá pedindo, se o usuário informar o valor de a é igual a zero, a equação não é do segundo grau e o programa não deve perder os demais valores sendo encerrado. Então, aqui a gente tem o valor de a. Então, if a é igual a zero, né? É isso mesmo. Então, if a é igual a zero, system.out.println não é equação de segundo grau. E aí, termina, né? Se caso o valor de a, caso o valor de a não seja zero, a gente continua aqui com o algoritmo, tá? E aí, ele pede, entra com o valor de b e entra com o valor de c. Se o delta calculado for negativo, então vamos lá. A gente precisa calcular o delta, e isso aqui é uma equação de segundo grau. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vem no Google, calcular a equação de segundo grau, né? Afinal, isso é um... Se você não tá mais no ensino médio, né? Geralmente, a gente vê isso no ensino médio. E aqui, então, fui no Google e achei esse link. Vim aqui, tananana, tem aqui a fórmula de Bhaskara, né? Primeiro, pra gente calcular os coeficientes, né? As raízes e o delta. Então, primeiro, a gente tem que calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a, vezes c. Então, primeiro, nós vamos calcular o valor de delta aqui. Então, o delta é... Cadê? Cadê? É b ao quadrado, tá? E aqui, a gente pode utilizar o math.ou, ou simplesmente fazer b vezes b. E aqui, eu só vou colocar um... Um parênteses. E aí, depois, é menos 4 vezes a, vezes c. Menos 4 vezes a, vezes c. Então, nós temos o valor de delta. Com esse valor de delta, a gente vai verificar. Se o delta calculado for negativo, a equação não possui raízes reais. Então, if delta é menor que zero... Delta negativo. E aí, a gente encerra o programa. Se não, a gente continua o programa e calcula as raízes reais. Para calcular as raízes reais, tem esse x aqui. Porém, o x aqui é mais ou menos. Então, a gente vai ter dois valores, tá vendo? Que é o x uma linha e x duas linhas. Então, são dois valores. Menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. Ou menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Então, aqui, a gente vai calcular esses dois resultados. Então, o primeiro vai ser x1, tá? Que é menos b mais... Para a gente calcular a raiz de delta, é math square, tá? Cadê, cadê? Que seria o Sqrd aqui de delta. É assim que a gente calcula a raiz quadrada no Java. Math square. E isso tudo aqui, olha... Dividido... Deixa eu até botar em parênteses para deixar... Por 2 vezes a. E aqui, eu também vou botar em parênteses para deixar bem claro, tá? E o double do x2, que vai ser essa mesma equação, só que aqui vai ser menos a raiz quadrada de delta. Tá? Então, nós temos x1 e x2. E aí, a gente pode fazer o output desses valores aqui. Né? X1... E x2. E a gente pode executar esse programinha aqui. Então, por exemplo, 1, 2 e 3. Deu delta negativo. Se a gente executar aqui com B grande, 4, 1 e 2. Deu delta negativo, deixa eu ver aqui. 4, 1 e 1. E... Na verdade, é o B que tem que ser o valor grande, né? Então, vamos lá de novo. Seria 1, 4 e 1. Então, aqui tem o valor de x1 e o valor de x2. Ele também pede para a gente poder informar o delta, né? Então, aqui a gente pode até colocar o valor do delta. System.out.println, que é o delta e o valor de delta. Vamos testar de novo para a gente poder ver aqui o valor de delta. Então, se aqui for 1, 4 e 1, o delta é 12 e aí dá x1 e o valor de x2. Para o delta dá 0, teria que ser aqui o valor de 1, aqui o valor de 2 e aqui o valor de 1. Está vendo? O delta dá 0 e aí só tem uma raiz quadrada. Nesse caso, o x1 vai ser igual ao x2 e os dois valores dão menos 1. Tá? Então, a gente tem o exercício aqui resolvido. Muito mais fácil fazer isso com o algoritmo, né? Do que ficar fazendo isso na mão, como a gente fazia lá no ensino médio. Vamos para o exercício 17. Faça um programa que peça o número correspondente a um determinado ano e em seguida informe se esse ano é bissexto ou não. Então, vamos lá. Como que a gente sabe se um ano é bissexto? Ano bissexto. Determinação do ano bissexto. Determinação. Se o ano no módulo 400, olha que legal que tem até já o algoritmo no Wikipedia. Se o módulo 400, então é bissexto. Se o ano no módulo 4 é 0 e o módulo 100 é diferente de 0, então o ano bissexto também é verdade. Se não, é falso. Então, olha, existem duas maneiras, existem duas condições que a gente tem que ver isso, tá? O ano para ser bissexto, o módulo 400, né? O ano mod 400 tem que dar 0 e se o ano mod 4 for 0 e o ano mod 100 for diferente de 0, então o ano também é bissexto. Se não, não é. E aqui, ó, na linguagem C, C++, já tem até aqui também a formulazinha. E é exatamente igual ao Java, tá? O C, C++, eles têm uma sintaxe bem similar ao Java, em questão a esse if e essas fórmulas. Vamos fazer aqui, então, cadê? System.out.println Entre com o ano E aqui, então, a gente calcula, né? Na verdade, faz um int aqui. O ano pode ser int, né? Scan next int Ano scan.nextint Então, olha, se o ano mod 400 for igual a 0, ele é bissexto ou o ano mod 4 tem que ser igual a 0 e tá? E aqui, tá entre parênteses aqui pra gente saber, tá? E o ano mod 100 ele tem que ser diferente de 0 pra ser o ano bissexto Então, por exemplo, system.out.println é bissexto e aqui não é, né? else Só botar um não aqui na frente Não é bissexto Tá? Então, por exemplo Vamos rodar aqui o programinha 17 O ano de 2000, por exemplo ele é bissexto 2001 2001 não é bissexto 2015 não é bissexto 2014 não é bissexto O 2012 foi um ano bissexto Tá? E aí, acho que agora só ano que vem que vai ser bissexto Tá? Então, tá aí o algoritmozinho do exercício 17 Tá acabando, pessoal Tá acabando O exercício 18 Faça um programa que peça o número inteiro e determine se ele é par ou ímpar Então, vamos lá system.out.println Entre com um número Int num Scam next int Se o número é par ele é divisível por 2 Né? Então, significa que o resto da divisão por 2 tem que ser 0 Esse é um exercício bem simples Par Se o resto da divisão por 2 não for 0 é porque é ímpar Então, aqui, olha 1 é ímpar 2 é par Vamos pro exercício 19 Faça um programa que leia dois números em seguida pergunte ao usuário qual operação ele deseja realizar O resultado da operação deve ser acompanhado de uma frase que diga se o número é par ou ímpar e é positivo ou negativo Então, aqui a gente vai fazer como se fosse uma pequena calculadora Tá? Então, olha system.out.println Entre com o primeiro número E aqui Aqui é ponto e vírgula Int num 1 A mesma coisa com o segundo número Tá? E aqui ele também vai pedir a operação Entre com a op tração E aqui a gente vai dar as opções de soma, subtração divisão e multiplicação E aqui a gente vai ler uma string operação Sim E aqui a gente pode usar tanto um switch case Vamos usar o switch case né gente porque a gente tá usando bastante if e a gente treina bastante aqui com o switch case né Então, se a operação for mais ele também tá pedindo resultado né se é para o ímpar positivo ou negativo Vamos fazer aqui ó Deixa eu botar uma variável aqui resultado Tá? Vai ser zero Se a operação for mais resultado recebe num 1 mais num 2 Break Se for menos Num 1 menos num 2 Se for multiplicação vezes Se for divisão Divisão Tá? E não tem default O default aqui a gente pode colocar uma mensagem System.alt.println Operação inválida Tá? E ele pede aqui também para para o ímpar positivo ou negativo Então, a gente precisa saber o resultado Tá? Porém, a gente não sabe se ele é uma operação válida ou inválida Tudo bem? Então, aqui eu vou fazer mais alguma coisa mais uma uma variável que a gente chama de flag no desenvolvimento Tá? Então, é válido Válida Por enquanto vai ser vou iniciar com o falso Tá? O porquê o porquê disso daqui Na verdade eu vou botar aqui verdadeiro É verdadeiro O porquê A gente poderia fazer isso aqui com if ia ser muito mais simples Mas, para a gente dar um uma apimentada um pouco nesse algoritmo vamos fazer uma coisa um pouco diferente Com if seria muito mais fácil Tá? Aqui, olha a operação é inválida e o válida aqui vai receber falso Tá? Então, a gente vai caso venha para o default o válida vai ser falso Vou até colocar um break aqui também A gente pode até organizar aqui olha para ficar mais bonitinho Mas nem precisa desse break aqui porque ele nem executa Por quê? Se a operação for válida a gente tem que mostrar se é para o ímpar positivo ou negativo o resultado E se não é válida é uma operação inválida não tem o porquê a gente mostrar Então, aqui olha se apenas for uma operação válida nós mostramos os resultados e nós calculamos os resultados isso é como a gente vai isso é o que a gente chama de flag na programação Então, a gente fez uma flag aqui uma bandeira que inicialmente é verdadeira e somente se não for uma operação válida a gente muda o valor dela E aqui a gente calcula se o valor do resultado é positivo ou negativo Então, resultado maior ou igual a zero System.out .println Resultado positivo Se não Resultado negativo E se o resultado e aqui é outro if né Resultado mod 2 igual a zero Então, é um resultado par Se não Resultado ímpar E aqui só para ficar melhor vamos colocar o valor do resultado Aqui é um mais Tá? E olha que com essa diferença só utilizando o switch aqui ao invés do if a gente já consegue construir um algoritmo um pouquinho mais complexo Tá vendo? Já tem um switch já tá utilizando o if já tá utilizando um if aqui dentro do if isso é bem bacana Tá? Então Vamos executar o exercício 19 Primeiro número 1 e 2 a operação de mais Então, resultado 3 positivo e ímpar Então, olha que legal aqui se a gente colocar um 1 a operação que que não existe operação inválida e aí ele termina e aí ele termina o programa porque aqui a flag vai ser falsa e ele nem vai entrar dentro desse bloco de código aqui Tá? Agora para o exercício 20 tá terminando Faça um programa ele será classificado ele será classificado como inocente Então, vamos começar com as perguntinhas Telefonou para a vítima E aqui e aqui geralmente é sim e não, né? Então, resposta 1 scan.next O segundo É, esteve no local do crime Aqui a resposta 2 Vamos para a terceira pergunta Uma hora perto da vítima Acho que vou digitar mais rápido Uma hora perto da vítima Resposta 3 Pergunta 4 Já trabalhou com a vítima? Resposta 4 Resposta 4 Ok Agora a gente tem que ver quantas dessas respostas são sim ou não Né? Então, a gente sim A gente vai Vamos partir do pressuposto e que o usuário vai digitar sempre sim ou não Tá? Nós não vamos fazer nenhuma validação Então, aqui É, se Resposta 1 Equals ignore case Sim Aqui, olha Nós vamos implementar um contador Que é 0 Então, vamos incrementar esse contador E nós vamos fazer esse if para todos tá? Se o 2 contador se 3 E note que aqui não é if else porque nós queremos ver cada uma dessas questões aqui, tá? Assim, separado Pronto Pronto Temos aqui E aí no final a gente tem que ver a quantidade Se o contador né? A quantidade de perguntas for 0 é inocente Né? Peraí Vamos Peraí 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 Se a pessoa responder positivamente a duas questões se o contador for igual a 2 então a gente vai imprimir Vai imprimir o que? Suspeita Se não Se o contador entre 3 e 4 Se o contador é igual a 3 ou o contador for igual a 4 né? A quantidade de perguntas respondidas Sim Cúmplice Se 5 é assassino Eu acho que tá faltando uma coisa aqui Mas peraí Else if Ponte igual a 5 Ponte Assassino e Else if conte igual a 0 Você pode colocar esse conte também aqui em cima não importa o não importa a ordem Inocente Só que são o que? São 5 perguntas? 1, 2, 3, 4 Eu coloquei só 4 aqui Telefonou Esteve no local do crime Mora perto da vítima Devia pra vítima? Então deixa eu colocar aqui Resposta 5 E aí se vocês fizeram certinho não tem importância tá? Devia para vítima é a resposta 5 E aqui a gente também coloca mais um outro Resposta 5 Então vamos lá Vamos executar o programinha Telefonou Telefonou pra vítima Sim Esteve no local Sim Mora perto Sim Trabalhou Sim Devia Sim Então assassino Se eu responder não 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 É inocente Beleza? Exercício 21 Tá quase acabando pessoal Só mais 3 Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos Até 20 3% Acima de 20 litros 5% Por litro E a gasolina Até 20 litros Desconto de 4 por litro Acima de 20 litros Desconto de 6 por litro Escreva um algoritmo que leia o número de litros vendidos e o tipo de combustível com os códigos A para A, O e G para gasolina Calcule e imprime o valor a ser pago pelo cliente sabendo que o preço do litro da gasolina é de 2,50 e o litro do álcool é de 1,90 Vamos lá então Primeiro a gente precisa saber o número de litros vendidos Então vamos lá System.alt.println Entre com a quantidade de litros vendidos Então pode ser número quebrado né Litros scan.nextdouble E aqui depois a gente vai entrar com o que? O tipo de combustível álcool gasolina Entre com o tipo de combustível e aqui vai ser string tipo scan.next E aí a gente começa a fazer o a fazer os fazer o que o programa quer Calcule o valor em prima o valor a ser pago pelo cliente sabendo-se que o preço do litro da gasolina é 2,50 e o preço do litro do álcool é de 1,90 O preço do litro da gasolina é de 2,50 Vamos deixar aqui olha então o double preço gasolina é 2,50 e o double o preço do álcool é de 1,90 Essa questão aqui do preço vocês estão vendo que o preço vai ser isso aqui nós estamos definindo essas variáveis Isso daqui pode ser definido no Java como uma constante Eu ainda vou fazer uma aula para vocês sobre constantes o que a gente chama de constantes na programação mas esses dois valores aqui facilmente poderiam ser definidos como constantes Mas deixa a gente passar essa parte de lógica de programação básica primeiro para depois a gente ir introduzindo esses outros conceitos do Java Então tá preço de gasolina e preço do álcool E aqui a gente tem também o valor a ser pago só que tem um desconto os descontos né Então vamos lá se for o álcool então olha aqui vamos primeiro se for o álcool né se o tipo vamos botar aqui equals ignore case for álcool então a gente faz os cálculos aqui do álcool até 20 litros né então if litros é menor ou igual a 20 o desconto vai ser de 3% por litro então aqui olha vou até criar uma variável int vou botar aqui o percentual de desconto tá só pra gente gente fazer fazer o exercício tá se for até 20 litros de álcool o percentual de desconto é de 3% 3% se não acima de 20 litros o percentual de desconto é de 5% né else o percentual de desconto é de 5% se for gasolina e aí tem aqui né vamos copiar isso aqui só pra facilitar até 20 litros é 4 e depois é 6 4 e 6 então a gente tem o percentual de desconto aqui tá e a gente vai considerar também que o usuário vai entrar com o tipo certo a gente não vai fazer outras validações por enquanto aqui então é só aplicar o desconto né do valor então o total do desconto aqui olha vamos ver o total aqui também peraí vamos calcular outras coisas aqui o double total e aqui total desconto a gente também vai inicializar com 0 tá por que que eu tô inicializando as variáveis fora do if porque se a gente declara essas variáveis aqui dentro essas variáveis elas vão valer tá vendo aqui as chaves as chaves elas estão com amarelas né então tudo que é declarado as variáveis que são declaradas dentro do bloco do if aqui elas só valem aqui dentro desse bloco se eu tentar se eu tentar acessar essas variáveis fora por exemplo aqui dentro desse else if elas não vão valer por isso que eu tô declarando fora tá então aqui olha o total vai ser o litros versus o preço do álcool eu vou fazer a mesma coisa aqui pra gasolina só que aqui é preço da gasolina tá que é o total o total a ser pago e o desconto tá o total com desconto a gente consegue a gente consegue trabalhar depois aqui então olha o total de desconto vai ser o total dividido por 100 vezes a porcentagem de desconto que a gente já calculou ali em cima né e aqui olha o preço a pagar vai ser o total menos o total de desconto e aqui a gente vai declarar essa variável aqui e a gente consegue agora imprimir o valor a ser pago system.out.println valor a ser pago preço a pagar então aqui vamos rodar o programinha então 40 litros vamos encher o tanque o tipo de combustível vou colocar o álcool pra gasolina tá muito caro o valor a ser pago é de 72.2 e se vocês quiserem ainda pode imprimir na tela o valor do desconto a porcentagem né o total de desconto e etc tá mas só isso que o exercício está pedindo se colocar mais coisas não tem problema 22 vamos lá a fruteira está vendendo frutas com a seguinte tabela de preços morango tá tem a tabelinha se o cliente comprar mais de 8 kg de frutas ou o valor total da compra ultrapassar 25 reais receberá ainda um desconto de 10% sobre esse total escreva um algoritmo para ler a quantidade de morangos e a quantidade de maçãs e escreva o valor a ser pago pelo cliente então vamos lá system.out.println entre com a quantidade né em quilos de morango e aqui pode ser quebrado né que é tt morango e a mesma coisa qualquer outra fruta maçã e aí vamos ver aqui ele põe uma tabelinha que é para complicar um pouquinho né até 5 kg de morango o preço é 2,50 por quilo e acima de 5 kg de morango é 2,20 por quilo o mesmo para maçã 1,80 até 5 kg e acima de 5 kg 1,50 então vamos lá é o double vamos ver aqui o preço quilo do morango vou iniciar com 0 então se a quantidade de morango for menor ou igual a 5 então o preço por quilo vai ser de 2,50 se não o preço por quilo é 2,20 e aqui o preço aqui vamos botar morango a mesma coisa para maçã né if quantidade de maçã for menor ou igual a 5 preço por quilo por quilo da maçã 1,80 se não 1,50 e agora a gente precisa calcular o preço total né então vamos lá preço total morango que vai ser a quantidade de morango vezes o preço do morango e o preço total da maçã vai ser a quantidade de maçã vezes o preço do quilo da maçã e aqui ainda é o preço total de tudo que vai ser o preço total do morango mais o preço da maçã preço da maçã então a gente tem o preço a ser pago aqui porém se a compra se comprar mais de 8 quilos de fruta ou seja vamos botar aqui preço parcial né se a quantidade vamos botar aqui a quantidade de morango mais a quantidade de maçã ultrapassar 8 quilos né ou o valor total da compra ultrapassar 25 o preço parcial for maior que 25 o usuário ainda recebe mais 10% do total então aqui ó double preço total tá vai receber o preço parcial então o preço total aqui olha vai receber o preço parcial dividido por 100 vezes 10% e a gente vai diminuir esse valor aqui né que você vai receber um descontinho de 10% ainda vai ser o preço parcial menos 10% do preço parcial que vai ser o preço total e aí system.out println preço total preço total tá o que acontece tá vendo que o preço total eu declarei e peguei o valor da variável do preço parcial se ele não se ele não for elegível a desconto a gente vai informar esse preço aqui caso ele seja elegível a desconto a gente vai calcular esse preço novamente então aqui a gente está sobrepondo o valor que a gente tinha inicializado a variável aqui isso é muito comum na programação a gente até agora nos exercícios nós fizemos leia então faz o assign aqui né seta o valor da variável ou seta o valor aqui a mesma coisa aqui a gente está definindo o zero mas aqui dentro do if o valor da variável vai mudar é a mesma coisa aqui tá isso é muito comum na programação vamos então executar vou comprar 10 quilos de morango e 5 quilos de maçã vai dar 3,60 aqui porque a gente está recebendo é está recebendo desconto vamos para o exercício 23 que é o último exercício da lista eu sei eu sei que essa aula está ficando bem extensa né aqui já estou com mais de duas horas de gravação então depois para editar vou ver se eu consigo tirar uns 10 minutos aí mas é bem extensa são 23 exercícios né bastante coisa para fazer de novo o hipermercado Tabajara está com uma promoção de carnes que é imperdível tem aqui e para atender a todos os clientes cada cliente poderá levar apenas um dos tipos de carne da promoção porém não há limite para a quantidade de carne para o cliente se a compra for feita no cartão Tabajara o cliente receberá ainda desconto de 5% total da compra escreva um programa que peça o tipo e a quantidade de carne comprada pelo usuário e gere um cupom fiscal contendo as informações de compra tipo quantidade da carne preço total tipo de pagamento o valor do desconto e o valor a pagar então vamos lá system.out .println entre com o tipo da carne e aqui a gente vai dar os códigos tá para facilitar um filé duplo alcatra e picanha né o 2 para alcatra e 3 picanha e aqui a gente vai ler int tipo e aqui é a quantidade né cadê quantidade system.out .println entre com a quantidade né em quilo ok ok tipo e quantidade vamos lá aí tem aqui olha o preço da compra tá então vamos lá é if tipo igual a 1 né se a quantidade for até 5 quilos menor que 5 opa se a quantidade for até 5 quilos vou pegar aqui uma variável ó double preço do quilo tá vou inicializar com 0 se a quantidade for menor que 5 o preço é 4 90 então o preço do quilo é 4 90 se não que é else o preço do quilo 5 e 80 se for tipo 2 o preço 5 96 80 se for tipo 3 6 97 80 e aqui a gente vai pressupor que o tipo foi entrado corretamente tá pra não fazer as validações o tipo a quantidade gera um cupom fiscal contendo as informações da compra tipo e quantidade da carne preço total e o tipo de pagamento é o tipo e a quantidade da carne vamos lá então aqui olha vamos informar o tipo system system ponto alt ponto print ln aqui nós vamos colocar olha quantidade mais quilos de aí a gente coloca o nome da carne pra ficar mais bonitinho filé duplo aqui alcatra e aqui e ganha ok o tipo quantidade de carne o preço total e o pagamento então aqui olha o preço total a gente pode até calcular calcular aqui então vamos fazer aqui olha na verdade não precisa né então a gente vai fazer aqui olha system ponto alt ponto print ln n né que é o valor que é a quantidade vezes o preço por quilo e e aqui a gente pode colocar o total e a gente calcula aqui o total então a quantidade versus preço por quilo tá aqui que é o preço total pode até colocar aqui um ah tá bom só o preço total tá aí aqui tem que perguntar se a compra vai ser feita no cartão system ponto alt ponto print ln compra no cartão digite um para sim cartão scan next int if cartão é igual a 1 a gente vai dar mais um desconto ainda então aqui olha que é um desconto de quanto 5% 5% no total da compra então vai ser o total dividido por 100 versus 5 e aqui você pode colocar system ponto alt ponto print ln desconto de desconto desconto system ponto alt ponto print ln valor a pagar de aqui vai ser o total menos desconto se não se não for no cartão ou se o usuário entrar qualquer outra coisa o valor a pagar é somente o total porque não tem desconto né e aqui a gente tem um programinha feito é um programinha mais tipo um sisteminha então vamos lá entre com o tipo da carne ah eu vou comprar alcatra a quantidade 1,5 kg então 1,5 kg de alcatra versus 5,90 vai dar 8,85 a compra é pro cartão sim então tem um desconto de 44 centavos que vai acabar dando 8,40 tá então aqui a gente fez um pequeno sisteminha e com isso a gente finaliza a correção de exercícios da aula 15 bom todo o código fonte da correção dos exercícios está no github o link do curso com todas as aulas publicadas está aí na tela e também está na descrição do vídeo contato e se vocês curtiram a correção de exercícios não deixe de dar um joinha aqui no youtube e é isso pessoal espero que vocês tenham curtido mais uma correção de exercícios vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima a próxima Obrigado.